Essa afirmação está correta, porque o redator é aquele que faz uma redação. E tem diversos tipos de redação, né? Então a pessoa pode fazer redação jornalística, pode fazer artigo jornalístico, matéria de jornal. Isso é um tipo de redação. A pessoa vai escrever uma copy, por mais que ela entenda o português, ela tenha uma capacidade muito boa, argumentativa, ela consiga desenvolver muito bem o texto, não significa que ela vá saber aplicar a copy, porque copy tem as suas técnicas, tem as suas estratégias, tem os seus métodos. Então a pessoa que escreve também um livro de romance, um livro de ficção, mesma coisa, a pessoa tem a habilidade para escrever um livro de ficção, mas ao mesmo tempo ela também não vai conseguir aplicar as técnicas de copy. Então o que eu quero dizer é que o copywriting é mais fácil para quem já está acostumado com a escrita. Então muitos jornalistas acabam migrando e tal. Mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa e é necessário uma especialização ali para conseguir aprender a desenvolver essas técnicas. Por outro lado, todo copywriter é considerado um redator, porque o copywriter precisa saber fazer a redação da copy. Mas também não significa que o copywriter saiba fazer todos os tipos de redação. Então o copywriter sabe fazer a redação relacionada à copy. Às vezes até com menos copy. Por exemplo, eu comecei escrevendo textos para blogs focados em SEO. Depois eu migrei para copywriting. Então eu era redator e eu acabei depois indo para o mundo do copy. E hoje eu consigo escrever também textos para blog, só tirando a questão persuasiva. Então você até consegue ter uma facilidade melhor ali de se movimentar. Mas é importante entender justamente que se você quer tirar vendas por meio dos seus textos, aprender copywriting de fato é essencial.